Você passou de dia pra aqui, tarde comigo, quase 6 horas, quase 5 horas, foi? Ah, a primeira vez foi quando estourou o pneu. E pra vir? Isso. A segunda vez foi agora você. Ah, pois, passamos que hora aqui? Nós passamos aqui era... Mas sei que pouco. Era 6 e meia, já era 6 horas, tava tudo escuro. Tem um radar na entrada ali, não tem? Agora na volta nós passamos por aqui. Pô, no carro quebrou, né? Eu saí um dia lá de Pernambuco. Aí eu passei aqui anoitecendo. Muita coragem. Sozinho, eu e Deus. Eu já andei muito só. Tem que ver que eu sou esse cara. Eu sou muito furcado o que eu faço, entendeu? Caramba, a cidade como que é? Eu tento não fazer nenhuma... Barbeiragem o cara faz, mas eu tento não fazer, entendeu? A cidade. É, pô, aqui é até a do... Ah, tá cachaca, tá cachaca. Ah, é? É.